Fala família palmeirense, aqui é o Danilão do Portal da Voz do Viverde, a voz de todo torcedor palmeirense pra mais um vídeo aqui no canal. É, torcedor palmeirense, esse vídeo aqui é decepção total, cara. O Danilão tá bem decepcionado hoje, mas vamos tá passando aí o que tá acontecendo aí com a sociedade esportiva palmeiras, principalmente no mercado da bola, tá bom? É, bom, muitos nomes estão surgindo, né? Fernando do Sevilla, como a gente falou, Matheus Henrique, Jato, Sassuolo, Wallace, o Dineve, quem mais, cara? O Endel do Zenit, Frederico Redondo do Argentino Júnior, né? Então vou tá falando pra vocês aqui o que tá acontecendo, na minha opinião, em relação à sociedade esportiva palmeira, só que antes eu peço pra você deixar o like aqui no Portal da Voz do Viverde, se inscrever no canal, fortaleça aí o trabalho da mídia palestrina da melhor forma possível, tá bom? Porque teve mais uma decepção aí que a gente vai tá falando aí no decorrer desse vídeo, tá bom? Então é isso aí, porcão, bora lá então fortalecer. Bom, a gente falou desses nomes ali, nem especulação, busca no mercado, diretoria, ah, o valor é alto, o valor é isso, ah, fica complicado, negociações que não saem do papel, que não chegam, acho que o torcedor palmeirense aí tá sendo feito de palhaço, né? Eu tô sendo feito de palhaço, você que tá aí atrás, aí também do outro lado, tá sendo feito de palhaço também, com tantas especulações ali e nada real, né? A gente vem falando aí, todo mundo tá, fala isso, fala aquilo, mas nada acontece, né? Tanto a mídia tradicional, como pra própria mídia palestrina e nada acontece e a diretoria, a Deus dará, a diretoria da Sociedade Esportiva Palmeiras não fala nada. Bom, eh, os mais próximos ali que a gente chegou a debater mais forte foi o Wendel do Zenit, né? Que são os valores altos, que um falam que o jogador já tá fechado, é só fazer exames médicos, a diretoria fala que os valores assustam, aí trava toda a negociação, né? Bom, o Frederico Redondo, pelo que a gente viu aí, parece que o jogador, o staff do jogador está vindo para o Brasil para tentar negociar com a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Esse é o volantão mesmo, esse é cinco, esse Frederico Redondo aí não é mau jogador não, mas é cincão mesmo, hein? É cincão, tá bom? O Frederico Redondo ali, vamos ver o que vai acontecer, que mais uma decepção pra mim aconteceu agora aí, eh, no final da tarde, tá? A gente tava até ao vivo aí no, no cafezinho, né? O jogador foi, tipo, especulado, né? É, que falaram que o Palmeiras fez proposta, jogador do Racing, seu Aníbal Moreno, né? Então, não vem mais também. O Racing recusou a proposta aí do Palmeiras pelo volante Aníbal Moreno. O clube argentino aí é o dono de 80% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 20% dos restantes pertencem ao News Old Boys, clube formador do jogador, tá bom, torcedor? Aí é o que acontece, ó. O Palmeiras fez uma oferta de seis milhões de euros, tá? Pelo jogador, estipulado aí em 32,1 milhões na cotação atual pelo jogador, tá? O Racing considerou a proposta baixa. O Racing, você também, né? Pô, seis milhão pela Aníbal Moreno, uma proposta baixa? De brincadeira também, recusou a investida palmeirense. Segundo o UOL, tá? Segundo o UOL, confirmou com os dirigentes do clube argentino a proposta ao viver. Então, foi feita realmente a proposta pelo UOL que estão falando aqui, né? E o Racing recusou. Até o momento, não há informações de que o Palmeiras fará uma nova investida pelo jogador. A Aníbal Moreno aí se destacou na disputa da Copa Libertadores na temporada passada, tá? Esteve presente, ele pode deixar o Racing para o futebol alemão. Então, ele foi muito bem na temporada passada, mas não teve uma proposta do futebol alemão, né? Então, aí, por isso que ele também ficou aí no Racing. O atual clube brecou sua saída. Segundo o jornalista César Luiz Merlo, aí, ó, esse aí, o Aníbal teria um acordo com o clube argentino para ser negociado nesta janela de transferências. Na atual temporada, tá? O Moreno aí tem vinte e dois jogos, três gols e duas assistências, tá bom? Então, o Palmeiras ofereceu uns valores aí de seis milhões de euros, quase trinta e dois milhões de reais no câmbio atual e o Racing da Argentina também recusou a proposta. Então, é mais um, é mais uma decepção aí da sociedade esportiva Palmeiras, um nome que foi estipulado, falaram muito e não chega no verdão, tá bom? Então, ele não tá bem irritado, é, com essa situação de mercado da bola, é, de não contratação, o rendimento do clube, do time dentro de campo nos últimos jogos e também aí, né, eu falo que é a fase técnica, né, de muitos torcedores palmeirenses ali, é, que estão torcendo contra a sociedade esportiva Palmeiras pra falar. Eu avisei que precisava disso e daquilo. Bom, eu sou torcedor da sociedade esportiva Palmeiras. Eu vou acreditar no Palmeiras sempre, tá? Sempre, sempre e sempre. Muito obrigado, peço pra você, ó, deixa o like se ficou até o final do vídeo, se inscreva no portal da Voz da Viverde, a voz de todo torcedor palmeirense pra fortalecer o nosso trabalho rumo aos seis mil inscritos. Tamo junto e mais uma decepção.